E era uma tarefa diferente, fazer uma caixa de som. Poderia lá na loja agora comprar uma né, aí ficaria sem graça. Bom, fazer uma caixa de som. A princípio está aí né, mas possível. Então eu resolvi que iria fazer essa caixa de som. Aí eu preciso de um outro falante para ele saber o que você está querendo. Aí trouxeram para mim o outro falante. JBL. Só que eu não vou fazer assim, eu vou fazer um pouco diferente. Algumas coisas eu não vou usar aqui. Bom, eu precisaria montar uma ideia do que que ia ser. Para começar, a gente tem que ter ideia da dimensão da mecânica que nós vamos ter que ter para usá-la. Para depois passar para a parte de fora que é a caixa. Até chegar na caixa tem que ser feito todo um aparato de fonte. Precisa de uma fonte, um somador. Com os amplificadores. Mais um amplificador de potência. Aqui pode ser um integrado. E... A partir daí o projeto anda. Então... Olhando meus equipamentos aqui, eu consegui alguns materiais. ver? Bom, o que eu tenho aqui? Eu consegui uma placa. Essa placa aqui é da Sony. Tem dois TDA 2009. Eu estava pensando em fazer com 2003. Só que eu não conseguiria uma potência buíça 2009. Que eu consigo até 20 watts com ele. Eu iria fazer com 2020. Mas isso aqui está pronto. São dois amplificadores. Eu quero achar o ponto de corte aqui. Fazer uma estudada aqui. Dar uma estudada nele. Consegui um esquema que eu uso 2009. Que está no PENDA. Vou passar para a minha máquina agora. E a partir daí nós vamos fazer o corte aqui. Eu tenho que estudar bem essa placa. Para descobrir onde é que fica o corte. Onde é que fica o meio aqui. Porque aqui é um amplificador. E aqui é outro. Agora eu tenho que descobrir. Onde está a entrada de energia. Onde está a saída de som. Desses coisas aqui. Cada amplificador. Esse aqui tem duas saídas. São duas saídas em cada um deles. Então... Eu preciso de uma saída só. Até pensei em usar o 2003. Porque ele é uma saída. Ou o 2020. Ainda vou pensar. Mas esse aqui já está aqui. Fica mais fácil a gente fazer. Essa caixa de som. E apesar de que eu posso fazer uma separação de som aqui. Sei lá. Uma saída por outra caixa. Alguma coisa assim e tal. Então eu vou saber. Eu vou descobrir onde é que é o corte aqui. Onde eu vou cortar. E... Como que eu vou distribuir. Esse aqui tá. Vai com o 22. Eu preciso ver se eu tenho a fonte também né. Antes de cortar aqui. Eu tenho que ver se eu tenho a fonte. Antes de qualquer coisa. Você tem que ter o material completo. Então vamos procurar a fonte agora. Procura. Tá. Uma grande procura. Olha o tanto transformador que eu tirei e puxar fora. Olha lá. A quantidade que eu tive que olhar. Tem um monte ali dentro. Eu cheguei a esse aqui ó. Um modelzinho simples. Achei que ele nem ia me dar algum resultado. Mas... Ele tá aqui. E eu injetei nele aqui. 127 volts né. Na ponta de 127. Que eu tô com a fonte de 220. Tá. 127. E eu colhi aqui nesse aqui. 13 volts. Que é o 15 né. E aqui. 21 volts. Então eu vou ter os 22 volts que eu preciso. Pra fazer o amplificador. Então eu já posso começar a montar a fonte. A partir daqui. É isso aí. Vamos lá. Bom. A gente fiquei aqui. Fiz um estudo bem. Bem detalhado aqui. E cheguei. A esse corte aqui ó. Que aqui é o amplificador. Daqui pra cá é um amplificador. Daqui pra cá é outro amplificador. Então eu posso fazer o corte aqui. A alimentação tá por aqui. Então eu não vou prejudicar o de cá. Daqui eu vou prejudicar com outra coisa depois. Eu vou conseguir fazer esse corte. E vou ficar com... Essa parte aqui. Tá. É isso aí. Vamos lá. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Esse aqui já está no jeito. Então, nós temos o amplificador. Transformador com o retificador que eu vou ter que montar. Aí nós vamos montar todo esse circuito aqui. E depois nós vamos testar. Depois de testar, aí a gente vai montar a caixa. É a partir daí que eu tenho ideia do que vai ser a caixa. Como que ela vai ser. Aí eu tenho como montar ela. Antes não é possível. Então, primeiro vamos ver se funciona. Em seguida nós vamos produzir a peça. Ok? É isso aí. Vamos lá. Probleminha. Sério. Não existe regulador para 22 volts. Já procurei em tudo quanto é lugar. Vou ter que criar uma fonte que regula até 22 volts. Eu estou aqui com a fonte minha regulável em 21. E liguei a placa aqui nela. Pode olhar aqui que está ligado. Liguei a saída de som na minha entrada de speaker lá. Está aqui, né? De ficar para o som vai sair nessa caixinha de cima aqui. E injetei energia na bichinha aqui. Que é o vermelho preto. Que entra aqui e tal. Agora eu vou fazer o teste com o meu injetor de baixa frequência. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Aqui, ó. Injeitei o injetor de teste. Aqui o injetor de frequência. De onda quadrada. Aqui, ó. Onda quadrada. Aqui. Agora vamos ver aqui. Olha isso, ó. Esse é um lado do amplificador. Vou mudar para o outro lado do amplificador agora. Para o outro lado? Deixa eu ver se está demonstrando aqui. Mostrando, não. Deixa eu mudar para o outro lado do amplificador aqui. E aí. Beleza. É isso aí. Eu vou mudar para o outro lado do amplificador. O RL. Eu vou pôr no L. R agora no R. Liguei para o outro lado. Amplificador. Vamos testar ele aqui agora. Aqui é o L. E o L não funciona. Eu tirei ele. Agora eu vou pôr no R. E vamos testar o R. O outro lado do amplificador. Olha aqui, ó. O R. O R não está funcionando. Beleza. Bom, com o injetor de... E esse injetor injeta o sinal baixo. Então ele tem uma amplificação muito boa. Ele tem uma resolução muito boa. Vai dar um som muito bom. E eu vou ter que conseguir uma fonte para ele. É uma fonte boa. Para mim estar fazendo. Eu vou ter que criar uma fonte, na verdade. Vou ter que criar uma fonte com 235, uma placa regulável. Regular em 22 volts, 21.4, 21 volts, 20 volts. Vou pôr 20 para ele trabalhar mais tranquilo. Para ele não forçar muito. E vou conseguir, dessa forma, terminar o projeto. Então agora eu vou partir para a parte da fonte. Vou ter que criar uma fonte regulável. É mais complicado. Porque para mim conseguir esses 22 volts. Se você olhar aqui na placa. Vou desligar aqui para não correr risco de queimar. Vou desligar o injetor aqui. O que é esse injetorzinho aqui também? O injetor eu criei, gente. O injetor aqui eu criei ele há um tempo já. Vou aqui dentro da caixinha. O injetorzinho simples, de onda quadrada. Que tem aqueles cursos de eletrônicas. Tem uma coisa naqueles cursos de eletrônicas. Que serve para a gente usar no dia a dia. Esse injetor de sinal. Esse tem bom demais. Funciona com a bateriazinha de 9 volts. Que eu coloquei. Ele funciona até 12 volts, tá? Mas eu usei uma bateria de 9. Fica mais fácil. Não funciona muita carga. O negócio é muito bom. Ele é bom, mas é bom ao extremo. Bom. E agora, com esse projeto em andamento. Já descobri como que eu vou desligar esse projeto. Que eu vou ter que fazer uma fonte variável. Porque eu vou ter que regular ela. Uma fonte chaveada com transistor. Eu tenho esse projeto. Uma fonte variável em... 127. Ela vai de 0 a 22. Então eu posso regular até 22 com tripote. Vou fixar o tripote no 22 volts. E eu vou usar ela. Para funcionar. Esse bichinho aqui. O interessante dessa fonte também. É que eu posso usar. Ela. Fixada só com tripote. Vou põe uma mão. Que sai um coloão aqui, cara. Mais dois. Sai, sai um. Mais negocinho que sai um coloão. Não. Sai, não. É só o temperaturo que sai quente. Muito bem. Então é isso aí. É... Ah, porque abriu aqui. Parece que o ar está voltando. Está tampando o ar. Está saindo aqui. Bom. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Essa fonte. Essa fonte. Ela é variável com 2355. 277, 73. Ou até tipo 355 também dá. Eu tenho que variar ela. O negócio é o variável. Eu tenho que usar uma fonte um pouco mais forte. Uma fonte de 25 volts. Para cima. Para mim conseguir os 22 volts que eu preciso. E usar os... Zenner. Para focar essa fonte. Essa fonte é simples. Só que ela é um chatinho de fazer. Mas ela é simples. Eu tenho que procurar uma ideia. Que eu tenho um esqueminha de um aqui. E conseguir o percloreto essa semana. Para mim fazer. Então eu vou ter que engavetar esse projeto por uns tempos. Até conseguir esse material. Que eu vou buscar na terça-feira. Esse material. E eu vou deixar esse tempo. Praticamente. Porque aqui. Já funcionou. Vou tirar esse tempo agora. Vou puxar esse tempo para fora aqui. Vou limpar. E colocar um cabinho blindado. Que eu vou comprar também. Vou limpar aqui. Quando entrar o RL aqui. RL. Eu vou usar. Um lado dela. Eu vou usar duas caixas. Eu vou usar duas caixas de som. Porque ela tem duas saídas. Apesar que os irmãos falam que não precisam. Estão meio caprichoso com isso. Vou fazer uma caixinha. Deixada para eles. Muito bozinha. Muito pequena também. Não pode fazer coisa muito grande. Para eles carregarem. E vou usar esse alto-falante aqui. Até deixei aqui dentro. Para não estragar o alto-falante. Mas. Esse aqui vai sair. Eu não vou usar essa capa. Talvez eu até use essa capa. Passa uma caixinha redondinha. E coloca essa capa na frente. Ou não. Nem use isso. Use outra coisa. Mas. Eles me deram só o alto-falante. Então eu tenho que pôr essa placa. Essa retificadora já está pronta. Essa retificadora já está pronta. Já dá para usar ela. Bonitinha aqui. Já vou usar. E agora tem que pôr uma variável aqui no meio. Aí a partir daí. Vem a proteção de volume. Os negócios. Eu já entrego eles. Para eles poderem fazer os estudos deles. Vai dar um trabalhinho fazer isso. Que não é só. Tá. Mas eles acham que às vezes é só ser. O alto-falante lá que vai funcionar. Não é não. Então. E eu tenho prazo para entregar isso. Tá aqui. Devo trabalhar nessa semana. Porque vai vir uma caixa para mim. Que eu estou buscando. Eu vou lá buscar ela. Devo lá buscar essa semana. E aí nós vamos dar final isso aqui. Mas até lá isso aqui tem que estar pronto. Então gente. Vamos por parte. Primeira coisa que você tem que fazer. A fonte. Eu até consegui umas fontes aqui. Umas fontezinhas aqui. Que deve dar conta do serviço. Vamos diretificar aqui. Elas vão chegar onde eu tenho. Eu vou usar essa. Porque essa aqui eu acho que dá. Essa deu uma tensão alta. Eu me lembro. Eu acho que essa aqui que deu uma tensão alta. Vamos testar ela. Vamos ver de novo. Vamos fazer um teste. Eu esqueci quanto que ela está dando. Eu acho que eu vou usar ela. Ela vai dar uns 24 volts. Depois de retificado. Eu vou fazer um teste aqui. Para nós descobrir. Porque com o regulável. Com a fonte regulável. É possível você usar qualquer fonte. Desde quando. Dê a tensão que ela suporta. Tem um limite na minha. Assim também não. E aí eu vou colocar aqui. Isso. Vou ligar aqui. Vou testar a entrada. 127. Saída. Aqui tem 12 volts. Vou precisar para poder alimentar um multi ali. E aqui. Tem um 21. Quando eu retificar esse 21 volts. Pode ver que tem 21 volts aqui. Mais alternado. Quando eu retifico o 21 volts. Deve ir para 24, 30 volts. Mas isso aqui já está bom para mim fazer a regulagem. Então eu vou usar essa fonte. Transformador aqui. Esse retificador. E mais um regulável. Essa regulável que vai regular a tensão chaveada para esse amplificador. Então. Para você montar uma caixa amplificada. Você precisa de um amplificador. Um retificador de corrente. Uma fonte. E um regulador. No caso dessa aqui. Quando se fosse um amplificador de 28, 29 volts. Eu podia ligar a fonte de 30. Não tinha problema. Ia dar 30 volts. Mas ia funcionar. Mas isso aqui é 22 volts. E é um TDA 2009. Esse TDA precisa da tensão bem regulada. Eu trabalho de 18 até 24 volts. Eu não vou por 24 volts nisso. Então é isso aí. Após bastante luta. Para conseguir os componentes. Fazer a fonte. E assim continuar. A tal da caixinha de som. Então é. Então aqui. Eu vou com o diodo. O diodo aqui eu coloquei um de 33 volts. Porque eu não consegui. Então vamos lá. Eu achava. Eu não precisava de colocar esses diodos não. Eu fiz uma fonte direta. Assim os diodos não funcionam. Então nós vamos colocar as pecinhas. E vamos fazer a solda. Estou meio gripado. Aí não. Estou gripado por inteiro. Então a gente vai rapar a bichinha aqui. Para poder a solda pegar. E eu estou lichado assim. Toda peça que eu pego eu faço. Agora é uma paciência de jovem. Quem não pode errar. Não pode errar. Não funciona. Não funciona queimar se errar. Terminei de montar a placa. Então eu vou agora fazer o teste. Vocês podem ver aqui. Era um regulador. É aquele caso que eu tinha falado. Que eu não conseguiria um regulador de 22 volts. Então eu tive que criar um regulador de 22 volts. Ok? Eu resolvi criar com essa. Essa pequena placa aqui. A partir daquele esquema ali. Tá? Então tá lá. Tá ligado a bancada. Que a bancada é que faz o teste. Eu vou injetar uma tensão de 24 a 25 volts nela. E vou regular a tensão nela. Ok? Já vai ter que baixar a tensão pra mim. Então eu vou colocar aqui agora. A câmera aqui. Né? Assim. E isso garoto. Garoto esperto. Vamos pausa. Vamos lá. Vou testar aqui. A gente vai ligar a tensão. Ok? Liguei. A 24 volts. Aqui agora eu vou regular aqui. Olha só que legal. Ela começa em 1.7 lá. E vai subindo. Eu vou girar no sentido aqui. No caso aqui é o anti-horário. E ela vai subir a tensão até chegar aos 22,6 volts. Aí ó. Simplesinha, né? Então aqui eu consigo gerar a entrada de 25,4. Sai em 22,7. É isso que eu tô precisando pra regular a placa. Logicamente eu vou ter que regular de novo. Continuar com o transformador. Então vamos colocar um dissipador aqui. Que isso aqui esquenta demais. Né? Isso aqui esquenta com força. Com o uso de gás. E quando eu pôr carga mesmo aqui. Isso aqui vai esquentar muito. Então eu vou ter que pôr um dissipador aqui. Não sei como que eu vou fazer. Mas vou. Então é isso aí. Vamos lá? Vamos pôr a fonte agora pra gente ver? É isso aí. Muito bem. Vamos injetar aqui a tensão. Injetando a tensão aqui ó. Vou injetar a tensão ó. E vou regular embaixo. Na bichinha embaixo aqui. De novo com a tensão tudo assim. Então o mapa. Vou voltar a tensão pra baixo. Voltando ó. Tá entrando 25 volts. Eu consigo regular. A um. E subindo. E subindo. E subindo. 22.6 volts. Consegui os 22 volts que eu preciso pra colocar no TDA. É... 2009. Ok? É isso aí. Tudo bem? Aqui. Já liguei a peça aqui. Já tinha feito testes regulais. E eu vou mostrar agora. Tá entrando. Contínuo. Tá entrando. 28 volts contínuo. Positivo. Tá do lado de lá. Negativo. Lá de lá. Aliás. Aí ó. 28 volts. Tô entrando. Certo? Tá aí. Tá? Deixa eu ver se tá saindo. Isso. E tá saindo aqui. Eu posso pôr no negativo diretamente aqui. Que não vai ter problema. E tá saindo aqui ó. Olha só. 21,5 volts. Então eu consegui aqui uma estabilizadora. Que vai estabilizar a tensão pra mim em 21. Ou pôr 21. Era pra mim pôr 22. Até que dá pra pôr 22 se eu quiser. Tá entrando em 28. Posso subir aqui. Esse regulador que eu criei aqui. Que eu inventei aqui. Vocês podem ver que se eu subir a regulagem um pouco mais aqui ó. Olha eu aí aqui ó. Se eu subir essa regulagem um pouco mais aqui ó. Vou girar um pouco mais aqui ó. Ó. Chegou a 22. 22,3 e tal. Mas eu quero ó. Eu posso descer até 15. Se eu quiser ó. E continua entrando. 28. Quer ver ó. Tá em 18 aqui não tá? Se eu tirar o trem daqui e colocar aqui. Você vai ver que continua entrando 28. Tá entrando 28 mesma coisa ó. 28 volts. Certo? Tá saindo. 18. Então o que que eu vou fazer agora? Eu. Né. Vou regular ela pra 21 volts. E uns quebradinhos. Porque o meu circuito funciona com 22 volts. Só que eu não vou colocar no máximo não. Tá 19. Vou chegar no potenciômetrozinho aqui agora. Aqui ó. 21. 21 e 6. Tá bom. 21 e meio. 21 e 6. 21 e 7. 22 volts lá. Mas. Eu sou um pouco mais chato. Vou descer um pouquinho mais. Não vou correr esse risco ó. Vou descer a 21 e 1. Porque mesmo se a tensão alterar. O que que acontece? Não vai ter esse problema. Interessante disso tudo aqui minha gente. É o seguinte. Olha o que que é eletrônica. Tem 21 volts na saída. 28 volts contínuo aqui depois do retificador de ondas. Agora já na entrada alternada. Vocês vão ver uma doideira aqui na entrada alternada. Eu vou virar o tromotinho pra entrar. Pra entrar aqui ó. Alternada. Tá vendo? Esse aqui. Vamos ver se tá vendo aqui. Tá vendo. Aqui ó. Tá entrando. Tá entrando. 124 volts. E aqui tá saindo. 21 volts. Entendeu jogada? 21 volts alternados. Se você retificar ele dá 28. Não dá uma conta estranha né. Por isso que eu não tava conseguindo estabilizar a tensão aqui. E eu tenho uma perninha aqui com acho que um 12. Quer ver? Perninha aqui acho que um 12. Ah. 3 volts. Vou colocar um LED. Um prézinho. Uma coisinha. Tá aqui. Acho que eu nem vou usar essa ponta não. Mas eu posso pôr um LED nela. Muito bem. Então estamos aí. Com a fonte pronta. Tem que pôr um dissipador. Colocar nela lá. Sei lá. Qualquer coisa eu vou fazer. Mas é isso aí. A princípio. A pronta a fonte. Vou montar a máquina. Bora. Tive um problema. Tá montado aqui. Funcionou. A gente testei. Funcionou. Poder ter com um problema de tensão. O que que tá acontecendo? A tensão tá caindo. No momento dos graves. Quando chega nos graves. A tensão cai. Cai pra 16, 17 volts. Cair pra 16, 17 volts. O amplificador vai cortar. Então. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma fonte. Pra segurar esse corte. É. Então o que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que mudar esse capacitor. E esse capacitor aqui. Pra eu poder aumentar a tensão aqui. Conseguir fazer a regulagem de novo. Essa experiência eu vou ter que fazer. Agora. Então pra mim conseguir fazer isso. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que tirar o. Desligar o amplificador. Tá. Vou deixar o amplificador ligado. E desligar ele. Pra mim conseguir. Regular essa fonte. E voltar pra cá de novo. Então eu tenho que pôr um capacitor de 50 volts aqui. E um 220 por 50 volts. 220 aqui tá bom. E já é 50 volts cara. Olha que sorte a minha. 220 por 50 volts. Então se eu trocar só desse aqui. 2275. Tem que pôr uns 50 volts aqui. Por quê? Porque essa tensão que vai subir agora. Vai subir. Vai subir a tensão. Então eu vou ter que colocar. Uma tensão mais alta aqui. Pra poder conseguir chegar ao ponto. Porque eu quero usar essas duas fontes. Eu tenho aqui. Uma fonte de 21 volts. E uma fonte de 16 volts. No caso 15. Então tá dando 35 volts. Se eu retificar. Vai dar 40 volts pra lá. Então eu vou conseguir. Regular e descobrir por que essa fonte tá caindo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos caçar um capacitor ali. Colocar aqui nesse lugar desse aqui. Esse da eletrônica é uma coisa interessante. Vou colocar aqui. Um de 4700 por 63 volts. Por que que eu tô colocando esse bitelão aqui? Podia pôr 2200. Mas. Eu não tenho um 2200. Achei. De tensão alta. Então eu vou colocar. Esse 4700 por 63 volts. Eu fiz o teste. Ele deu 4100. Micro. Então. Dá pra fazer o serviço aqui tranquilo. Né? Vamos dar um jeito de colocar ele na placa aqui. Ele é bem grandinho. Ele é meio exagerado. Mas vai funcionar. Vamos lá. Bom. Liguei aqui. Vamos ver o que que tá dando de tensão aqui na entrada, né? Vou descobrir aqui o negócio. Vamos lá. Entrada de energia. O bicho deu 46 volts, maluco. Você tá doido? Eu pego com 60 volts. Bom. Agora nós vamos regular essa bagaça até dar 20 volts. Vamos lá. Até dar 20 volts. Vamos ver se vai segurar agora, né? Segura aí, caramba. Vamos lá. Olha aí, ó. Legal. Beleza. Dá 15 volts, né? Beleza. Então nós vamos regular essa bagaça até dar os 20 volts. 22, pra ser mais exato. Vou querer 22. Vamos lá. Subindo. 18. 19. 20. 20. Dá pra ver essa bagaça. 20.3. Eu vou pôr 22. Vamos lá. 22. De 1. 22. Eu vou pôr um pouquinho mais de 22. Aqui, ó. 22. 22,9. Aí eu vou pôr o tamanho. Porque o integrado aguenta até 24 volts. Então eu vou pôr 22,9. E vamos fazer o teste, né? Vamos lá! Tô testando aqui, né? E como pode ver, que tá mantendo os 21 volts. Ele não tá cortando, ó. Quer dizer que eu mandei 40 volts na fonte, pra conseguir estabilizar em 22. Então ela fica 22, ó lá. 21. De acordo com o baixo e as tensões mais baixas. Eu vou aumentar o volume, pra mim poder forçar um pouco mais, ó. E... Precisa de um som bem suave, me ver a oscilação da tensão, entende? Os batimentos de tensão, pra onde eles vão. Lá na bancada, lá em cima, também tá fazendo esse teste, ó lá. E agora o projetinho vai pra caixa, ó. Já até soldei o fio. Vou puxar o resto do material pra cá. Vamos lá. Isso aí, ó. E nós vamos prender essa bagaça. Aqui dentro, ó. Aí, ó. Prendei tudo cá dentro. Por que que eu vou fazer isso agora? Porque agora, a tendência desse material, é ir pra dentro da caixa, né? Ela vai ser uma caixinha de som agora. De som baratinha. Onde mexer. Tranquilinha. Bonitinha. Tudinha. Tá bom? A simplesinha, porque eu quero fazer a simplesinha. A ideia, é simplificar o máximo que eu puder. Vamos lá pra cá. Pra gente poder ter, uma visão lá de dentro. Aí, ó. Vamos lá. Vai lá dentro. Vamos trabalhar, e montar essa caixa, ok? Vamos lá. Tá vendo? Ela tá monitorando, né? Fazendo a releitura pra mim. Vamos ver isso aí, ó. É, dá um trabalho se estabilizar um amplificador. Gente, ah, o cara fala assim, eu vou ser um eletrônico projetista. Projeta isso aqui, gente. Tem que pôr a mão na massa. Não é só escrever, não. Tem muita pessoa que quer ser projetista, e ele quer ser projetista só lá no papel. Projetar, é você fazer isso aqui, ó. É pegar, montar e fazer. Projetista de verdade, tem que saber fazer. Porque aí você vai fazer todos os testes. Eu vou falar pra pessoa assim, ó. Ah, o projeto é esse. Ponto. É esse o projeto. Assim ele funciona. Então, vamos dar mais uns testes aqui. Montar, né? É isso aí. Parte mais interessante, né? Agora é colocar isso aqui, aqui dentro. Colocar todo esse materialzinho ali, que tá em cima da mesa aqui, essa fonte, tudo. Da caixinha. E colocar o outro falante e fechar. Vamos lá? Agora o projetinho vai pra caixa, não? Eu já até soldei o fio. Vou puxar o resto do material pra cá. Vamos lá. Isso aí, ó. E nós vamos prender essa bagaça. Aqui dentro. Aí, ó. Prender tudo cá dentro. Por que que eu vou fazer isso agora? Porque agora, a tendência desse material é ir pra dentro da caixa. Vai ser uma caixinha de som agora. De som baratinha. Vou mexer. Tranquilinha. Bonitinha. Tudo de linha. Tá bom? A simplesinha, porque eu quero fazer a simplesinha. A ideia é simplificar o máximo que eu puder. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá. Pra gente poder ter uma visão lá de dentro. Aí, ó. É lá dentro. Vamos trabalhar e montar essa caixa. Ok? Vamos lá. Muito bem. Aí, ó. Pus o... Eu chamo isso aqui de aro, né? Que eu vou ter que colocar um aro. O alfalante aqui é de 6 polegadas. Ele não é um alfalante de 12, né? Mas plantezinho bom. Aí, aqui eu fiz assim. Aqui atrás eu coloquei uma plaquinha, né? O potenciômetro vai aqui, ó. Tá? Certinho, né? Então, agora eu vou colocar o alfalante no lugar. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Então, nós temos aqui duas plurininhas. Uma preta. Que vai essa parte aqui. Aí, eu não corto a sobra aqui. E o azulzinho. Olha aqui. O azulzinho. O azulzinho. O azulzinho. Que legal. Então, agora. Nós vamos isolar um pouco dessa bagaça aqui. Eu não quero essa bagaça. Dando curto-circuito no resto aqui. E ele é o outro lado do integrado TDA. Esse TDA tem dois lados. Então, tá aqui assim. E essa sobra que tá sobrando aqui, nós vamos cortar. pra não encostar na parte metade do negócio aqui. E fechar curto no integrado, né? Esse aqui também. E aí, a plonguinha soltou. Vai aqui. Nossa. O que é isso? O que que é isso? Beleza. Nós viramos a bagacinha aqui pra cá. Fechamos os pontos aqui. Que são esses. Aqui. E nós vamos parafusar o bichinho aqui pra gente ver se vai dar um som legal. Né? Vamos parafusar a bagaça. Vamos lá. Isso aí. Vai apertar muito não que essa parafusadeira aqui é meio nervosa. Então, ela pode fazer alguns estragos nessas peças. E aí? Isso é muito burro, cara. Não era ali não, burrão. Pera aqui, ó. Tinha dele. liga, ó. Mas eu vou tirar essas alfabras daqui. Que esse. É uma chave, né? Vamos lá. Vou pegar um imã aqui. Um imã. E aí, que agora? Ah, vamos prender o bichinho aqui. E aí? Agora, vou testar, né? Vamos ver se funciona. É isso aí. Tá pronto. Ah, e essa tampinha aqui, ó. Vou depotar a tampinha de uma vez. Qualquer coisa, eu tiro. A tampinha vai aqui, ó. Tá vendo? Tá belo. Vai ficar assim, ó. Legal, né? Muito bom. Mas antes, eu tenho que... É... Testar. Vou fazer o teste agora. Tá pronto a caixa. Funcionando. Eu não posso ligar ela, porque a música vai ser censurada pelo YouTube. Aí, eles vão falar que vai cortar a luz, que direitos de atores, blá, blá, blá. Então, eu não posso ligar ela. Mas eu já fui ligado, já testei. Tá lá, ó. Já fiz o teste. Aqui atrás, eu coloquei um quinobrezinho, lá. Coitinho, certinho. E a caixinha já está pronta. Está funcionando perfeitamente. Dá pra fazer um somzinho nela. E fazer o que os irmãos querem, que é só adoração de manhã lá com ela. Eu acho que vai dar certo. Não sei se vai funcionar do jeito que eles querem, mas... Vou levar lá, ó. Testa aí, vê o que dá. Me fala qual for o resultado. Se tiver melhorar alguma coisa, a gente melhora. Mas, a princípio, tá aí a caixinha, o projetinho. E ele funciona. Tá certo? Tá certo mesmo? Vou dar só um tecozinho aqui, ó. Só pra... Pra... Pra mostrar que funciona. Tá vendo? Olha só, lá, lá. Muito obrigado! Antinho. Eu não posso pôr mais. Se eu pôr mais, vai ser censurado. Então, galera. Mais um projetinho pronto aqui na minha bancada. Saiu. Tá todo o processo aí dentro. Todo o processo foi feito. Foi feito bonitinho. Foi feito legalzinho. Foi feito peça por peça. Placa por placa. Sistema por sistema. Vamos levar lá pro dono? Vamos? Vamos levar lá pra baixo? Vamos. Fui. Tchau.